Segundo informações, as contínuas invasões promovidas pelos traficantes do Comando Vermelho dentro do Morro dos Macacos, TCP, em Vila Isabel, seriam uma recomendação da alta cúpula da facção. Deram essa responsabilidade para o traficante conhecido como Corolla, que ocupa atualmente o cargo de frente no Morro do São João, CV, no Engenho. Corolla estaria dando apoio para os crias do Morro dos Macacos que pularam para o Comando Vermelho na última guerra entre as facções. Esse bonde estaria estrategicamente posicionado no Morro da Mangueira. Seria outra estratégia para não ter perdas de soldados em operações no Morro São João. Segundo boatos, a maior liderança e mais antiga do CV estariam cobrando o bonde do Corolla e os comparsas que participaram do caso que retirou o choque do Comando de Manguinhos. No entendimento da alta liderança, a cobrança foi um erro grave, mesmo com o aval do Abelha, na época, atuava como presidente do conselho na capital. Integrantes antigos da alta cúpula reconheceu esse erro como gravíssimo, pedindo um cheque mate de todos que participaram as cobranças indevidas e aceitas pela gestão do Abelha. Queriam a cabeça do Corolla quando o Comando de Manguinhos voltou para os homens do choque. Para sair bem da situação, prometeu tomar o Morro dos Macacos. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram, clique no gostei e se inscrevam no canal.